Fala aí galera, Marcos na área, canal Nerd 4.0. Hoje trazendo pra vocês Donkey Kong, só que do Atari. É isso mesmo, do Atari, tá? Esse jogo foi lançado em 1982, curiosamente um ano depois do lançamento original no Nintendo, tá? Que foi o 81. E é interessante pra você ver a questão gráfica do jogo, que ele foi lançado no Atari aos moldes do Atari, naquele mesmo estilo, né? De River Raid, Enduro, Pitfall e por aí vai, tá? E na Nintendo, como já era 8-bits, você já percebe ali um gráfico superior. Mas com relação ao jogo, a situação é a mesma, o objetivo principal é salvar a namorada que tá ali em cima, tá bom? E vencer aí o gorilão que fica jogando esses barris aí em cima da gente, tá? Isso pelo menos na primeira fase. Na segunda, aí já vai mudando um pouquinho e por aí vai. Eu, vou ser sincero, tá? Eu nunca joguei essa versão do Atari. Mais sincero ainda, eu nunca joguei a versão do Nintendo, tá bom? Mas eu fiquei muito curioso nesse jogo depois daquele filme da Tona Ralph, que eu achei bastante interessante. Por esse motivo, eu vou resolver trazê-lo aqui para o canal. Então, vamos lá para o jogo, vamos ver como funcionava essa bagaça aí. Vamos lá virar esse jogo. Se for... Se for possível. O lei não sei o que, né? O lei não era para pular. O lei não era para pular. O lei não era para pular. Espera só no martelinho, mas com ele não dá para a gente subir, né? É aí que tá a bomba. Acho que depois dessa dá. Não, ainda não. Aí. Boa. Aqui é que é mais difícil. Quer ver? A gente tem que arrebentar todas essas... Essas passagens aqui. Para limitar o movimento do inimigo, né? Do inimigo. Vamos lá. Boa. 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 Pode? Ai, caiu no buraco. Não pode cair. Boa. Você vê que a movimentação É um pouco inesperada 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 Deixa eu ver se você tem alguma variação do jogo É um pouco inesperada Agora demonstração clara de habilidade É um pouco inesperada É um pouco inesperada Tem que ter paciência Tem que ter paciência É um pouco inesperada É um pouco inesperada Valeu e até a próxima